Eu te juro não deu Mas você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo juro eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso E mais, você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo juro eu passei pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei eu vou morrer Eu te juro não deu, você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu, te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer, você me feriu Acabou 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 Acabou